Então nesse vídeo eu vou explorar todas as informações que a gente tem sobre a Rosaria, esse personagem aqui Que é o personagem que vai sair no próximo banner, personagem que vai usar lança e elemento Ryo Como vocês podem ver aqui o estilo dela é bem interessante né, com essas partes mais vermelhas e tal Então ela vai sair no próximo banner, que vai ser o primeiro banner do 1.2, 23 de dezembro E o banner dela vai sair junto com o banner do Albedo né, vai ser o Albedo e ela como os dois personagens mais novos E pra complementar os personagens de 4 estrelas a gente vai ter a Fischl e o Bennett tá Então esses personagens aqui vão ser lançados no dia 23, lembrando que vai ser o banner depois do banner do Zongli tá O que a gente tem de já interessante sobre a Rosaria tá, é o estilo dela, ela tem toda essa roupagem mais envermelhada e tal E olhando pra visão dela a gente sabe que é uma visão de tipo Cryo, olha só você olhar aqui no cantinho ó, dá pra ver azul tá, é Cryo a visão Então ela vai usar essa combinação de lança e Cryo que é uma combinação única por enquanto nenhum personagem tem né Então a gente tem algumas poucas informações, então eu vou tentar complementar as informações com especulações minhas próprias tá Então levem em consideração isso, porém vamos lá, vamos ver o que a gente sabe tá Primeiro sobre a história dela, a gente tem algumas detalhes sobre a história Que ela vai ser um personagem que vai tá ligada, vai ser membro da igreja de Favonius tá A igreja lá de Mondstadt, que é a mesma igreja que a Bárbara tá lá trabalhando Ao contrário da Bárbara, ela é uma... parece uma personagem mais reservada Então tem aqui o Caia falando sobre ela, ela é honesta consigo mesma né E basicamente não tem tempo pra coisas que não interessam a ela, que não são motivos que interessam a ela Então é uma personagem mais centrada em si, mais egocêntrica, mais egoísta, talvez, não sei E aqui a Fischl comentando sobre ela tá meio que ofendendo a pessoa em nome de Barbados E o Oz não duvidando do que a Fischl tá falando Então parece que essa fé da Rosária em Barbados não seja algo meio duvidoso né Não tem essa coisa mais estranha Então toda a... o design da Rosária tá E a história dela leva uma direção mais vampírica, com uma inspiração mais vampírica Não sei se ela vai ser um vampiro em si né, eu acho que não tem vampiro isso na história Porém ela tem com certeza uma inspiração nesse estilo tá Então até pela roupa e pelo backstory, o pouco a gente sabe do backstory dela Então achei bastante interessante a questão de personalidade né Uma membro da igreja só que mais questionável de certa forma Então vai ser interessante ver ela dentro do game Então a gente sabe também um pouco das habilidades tá Como eu falei pra vocês, não é tudo, mas é um pouco só E a primeira coisa que a gente tem é os status Primeiro que chama a atenção logo de cara é o status base dela, tá De ataque, que é 230 Que é bem alto, considerando os outros personagens em 4 estrelas tá Se não o maior status base, questão de status base tá De 4 estrelas de ataque é o dela, então se sair dessa forma já é interessante Porque ela tem um status base alto comparado com os outros 4 estrelas no game Então tem um buff no dono Cryo, isso aqui é comum Não tem nada Tinha muita atenção Então tem aqui falando sobre os materiais Esses materiais parecem enterrados porque ela é uma personagem de Monstad E os materiais aqui são materiais de personagem de Linui Então não sei se faz sentido Então como eu falei pra vocês É uma coisa que a gente tem que começar a questionar, tá Porque a gente não tem certeza de nada Então esses materiais aqui por exemplo não faz sentido O material de Linui é um personagem que tem uma história relacionada a Monstad E essa parte da história parece ser o mais certo Então eu duvido aqui do material Imagino que esses materiais estejam errados Infelizmente a gente não tem as habilidades nem as passivas dela Porém a gente tem informação das constelações E as informações das constelações já dá pra gente ter uma noção do que ela vai fazer no jogo Então a primeira constelação Que é o olhar Atento Algo assim né, seria a tradução Então faz o seguinte A cada dano crítico dela vai aumentar o ataque speed por 3 segundos E cada vez que ela repetir um ataque crítico Esse buff vai se repetir Então isso aqui já dá uma noção pra gente Que ela vai ser um personagem DPS Essa skill aqui é totalmente uma skill de um personagem DPS A gente já tem uma dica A gente não sabe quais skills dela vai ser Qual talento ela vai ser Mas parece que ela vai ser um personagem DPS de lança Assim, só olhando pra primeira habilidade dela A primeira constelação Aí a segunda constelação Essa convicção ressonante né Então vai aumentar a duração do boost elemental por 4 segundos Ou parece né Esse 4 segundos parece ser igual a 2 ataques Algo assim Então pela forma como tá escrita O elemental boost né Ultimate dela Vai ser algo parecido ou com o do Razor Que você ativa né E fica por um tempo Então o Razor você vai ficar aqui batendo por um tempo Buffado Que é Essa aumenta E basicamente essa constelação aumentaria esse tempo por 4 segundos né Então seria algo do tipo Ou seria algo do tipo Como o da Beidou tá Que também você vai lá se buffa E fica por um tempo Buffando Só que o da Beidou você pode mudar o personagem Que o buff continua Do Razor não né Então seria algo em relacionada Parecido com alguma coisa desses dois Alguma coisa assim sabe Que esses dois personagens fazem Não sabe muito bem o que que é Mas tá aí Então parece ser um buff mais contínuo Que vai durar Eu imagino que vai ser algo parecido com o do Razor tá Pela forma como que as constelações delas estão sendo descritos Então seria um personagem bem DPS Bem egoísta De ficar no campo batendo toda hora Tá Pra ser bruta E se vier com esse Com esse status de ataque aqui mesmo Então isso aqui já dá uma indicação que é A menininha vai bater A menininha vai bater Buena Entendeu Então aqui aumenta o level máximo da Skill elemental em 3 Padrão Daí ó Mais uma coisa aqui ó Indicando Que ela vai ser opressão de DPS Tá vendo ó Toda vez que ela critar Ela vai regenerar mais energia Que vai ajudar ela A dar o O bush né Então olha só que interessante né Ela critar Com a skill elemental Vai ter esse efeito De dar mais energia Então você vai querer ficar com ela no campo Toda hora usando as skills Pra usar o Supremo Então mais uma vez confirmando Que ela vai ter Vai ser o DPS tá Vai ser puro DPS de ficar no campo Tá É Uma coisa interessante Pela forma como tá escrito aqui Parece que a skill elemental dela Vai ser ativada várias vezes Ou vai ter vários Vai ter vários caixas seguidos Talvez O que aqui fala sobre Só pode ser ativado uma vez Por uso da skill elemental Então pode ser que a skill elemental Dê dois efeitos E só ative em um dos efeitos né Como assim dois efeitos Então vou pegar aqui um exemplo Que se encaixaria Não vou ler E é a skill elemental do Deixa eu botar aqui Do nosso querido 5Q Tá Então o nosso skill A skill elemental dele tem Um 2 tá vendo Ele dá dois ataques Então seria Pode ser que a skill elemental dela Seja algo do tipo Sabe Que tenha dois efeitos Se ele tá em pelo menos um Ela ganha esses 4 de energia Aqui Tá Eu imagino que seja Essa skill E Aqui mais elemental bush E o último não é Toda vez que usar o elemental 2 Vai aumentar o dano dela Em 10% Contra inimigos afetados por cryo E bônus de De dano vai dobrar né Então vai pra 20% Caso o inimigo seja Totalmente congelado Então mais uma vez Indicando que ela vai ser O DPS bolado do time Tá Então essa é a Rosária Um personagem muito interessante Inspirado Parece nos contos vampíricos Que vai entrar no campo Batendo Dando muito dano Pelo visto Principalmente que ela usa Uma lança Tá A lança normalmente É uma arma muito boa Pra DPS Porque tem a Pyke Crescente Essa lança aqui É uma lança quebrada no game Essa lança aqui é quebrada Tanto que o pessoal Por muito tempo achou Que essa lança era bugada Porque ela dá muito dano A passiva dela Que é a agulha energética É OP É OP Então o pessoal achou Que tava bugada Mas não É isso mesmo A Mihoi confirmou Não mudou É isso aí Então todo personagem Que usa lança Que dá muito dano DPS Você já chama atenção Então Como ela parece ser buildada Pra isso Pode ser que ela seja Muito boa Só a Ultimate Não decepcionar Se for uma Ultimate Que tem a metade Do que o Razor faz Acabou Entendeu Ou metade do que o Razor faz Que dá ataque speed Que dá dano Não sei o quanto Metade disso Já vale a pena Então Fiquem aí de olho na Rosária Lembrando mais uma vez Vai ser lançada Lá por 23 de dezembro Siga um canal Para mais informações Sobre Gathe Impact Então Assim que sair Mais coisas novas Sobre ela Eu vou passar Eu quis fazer esse vídeo Porque eu não vi ninguém Falando sobre E tem algumas informações Aqui né Tipo É pouca mas tem Então já dá pra vocês Se preparando Se você quer juntar pra ela Ou se não quer juntar pra ela Enfim É isso Valeu pessoal Até Té Té Té